Olá, bom dia! São 9 horas e 55 minutos. O Boletim Tempo manhã dessa segunda-feira já está no ar. E nesse domingo, o prefeito de Maraã, Cícero Lopes do PROS, foi executado com um tiro nas costas. O repórter Danilo Alves traz os detalhes. É isso mesmo. O prefeito do município de Maraã, que fica a 634 quilômetros da capital, Cícero Lopes, foi assassinado na noite de ontem com um tiro nas costas. De acordo com a polícia, o crime aconteceu por volta das sete e meia da noite. Cícero voltava para casa quando foi abordado por dois homens em um carro quando foi atingido. A polícia bloqueou as saídas da cidade, tanto na área terrestre quanto fluvial, para facilitar o trabalho dos policiais. Mas, até o momento, ninguém foi preso. O comandante da Polícia Militar, Marcos Gomes Frota, afirmou que o vice-prefeito, Luiz Magno, que é apontado pela população como um dos mandantes do assassinato, está sobre abrigo na 60ª Delegacia Interativa do município. A polícia trabalha em duas linhas de investigação, uma em relação ao atentado e outra a latrocínio, que é roubo seguido de morte, pois o veículo do prefeito foi roubado. Na manhã de hoje, mais 15 policiais militares e outros policiais civis chegarão ao município para dar apoio às investigações. O caso também será registrado na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Danilo Alves, para o Boletim Tempo. E no Adrianópolis, Zona Centro-Sul, uma mulher esfaqueada pelo ex-marido não resistiu aos ferimentos e morreu. O marido está foragido. Na tarde de domingo, policiais da 16ª SICOM estavam em patrulhamento no bairro Adrianópolis, quando foram surpreendidos por populares com a informação de que havia um corpo em uma casa. A vítima estava separada do seu ex-companheiro há dois anos e já se encontrava em um outro relacionamento. O ex-marido da vítima não gostou ao saber que ela estava namorando e, quando a encontrou, a esfaqueou por várias vezes. Doralice ficou por sete dias no Hospital João Lúcio e há uma semana recebeu alta e estava na casa da mãe. Mas na manhã de domingo, ela não resistiu aos ferimentos e veio a falecer no local. O ex-marido de Doralice é o mototaxista Francisco Farias da Silva, de 44 anos. E quem souber informações sobre o seu paradeiro, pode entrar em contato e denunciá-lo através do 190. Esse ex-companheiro não mora aqui nas proximidades do bairro. Ele, supostamente, também está foragido. E a Polícia Civil, com a Delegacia da Mulher, vai dar prosseguimento no processo. A dona de casa, Gilvane Carvalho, de 22 anos, foi espancada até a morte pelo marido, identificado como Leonardo Oliveira. O crime foi no Cacau Pereira, distrito de Iranduba, região metropolitana de Manaus. De acordo com a polícia, a vítima teve uma discussão com o acusado, que a teria espancado. Ao ver que a esposa estava mal, Leonardo ainda chegou a levá-la até um hospital, mas fugiu. O caso será investigado pelo 31º distrito integrado de polícia de Iranduba. Polícia de Parintins procura por assassino de adolescente. O repórter Tadeu de Souza traz os detalhes. A polícia continua procurando este homem, Miquelias Pires. Ele é acusado de um homicídio praticado aqui em Parintins no último final de semana. Ontem, pela parte da tarde, surgiu a informação de que Miquelias de Souza Pires, 22 anos, estaria viajando para Manaus. Ele está foragido depois de matar a facadas Leudo do Amaral, 19 anos. Leudo estava comemorando o seu aniversário, quando foi surpreendido pelo homicida, que ele aplicou três facadas, uma delas no pescoço. O crime aconteceu na madrugada do dia 21 de fevereiro, na Rua Larga do bairro da União, zona sul da cidade. De Parintins, Tadeu de Souza, para o Boletim em Tempo. Ex-servidor do DETRAN é preso com armas e acusado de extorquir assaltantes. Walter Alves, Fabrício de Lima e Vitor do Carmo Vinhote foram presos por policiais militares na noite deste domingo, depois de uma denúncia anônima. Walter e Vitor foram presos no conjunto Santos do Monzo, na Centro-Sul. Com eles, a polícia encontrou duas pistolas, uma calibre .380 e outra .765. Walter ainda tentou sair da situação, dizendo aos PMs que era policial e que se dirigia à Secretaria de Segurança. Mas logo a farsa foi descoberta. Foi então que eles entregaram um outro comparsa. A polícia foi até Alvorada, zona centro-oeste, onde Fabrício de Aguiar Lima, que é foragido de justiça, foi preso. Na delegacia, Vitor disse que estava sendo extorquido por Walter, que é ex-servidor do DETRAN, e que o mesmo recebia apoio de um policial civil e outro militar. O caso foi registrado no 10º Distrito Integrado de Polícia. E na noite deste domingo, a polícia militar apreendeu em uma casa, no Nova Esperança, zona oeste, uma arma de fogo e munições de grosso calibre de fuzis e pistolas. De acordo com a polícia, o local servia de ponto de aluguel de armas e os suspeitos conseguiram escapar pelos fundos da casa com a chegada da polícia. O caso foi registrado no 10º Distrito Integrado de Polícia, que deve investigar o caso. Ontem foram realizadas as provas do processo seletivo contínuo da Universidade Federal do Amazonas. Mais de 60 mil candidatos da capital interior fizeram as provas. Às 7 da manhã, muitos candidatos já faziam fila na porta das escolas. E para poder aguentar a maratona de 5 horas de prova, foi preciso trazer um suprimento extra como reforço. Só água, um chocolate e tic-tac. E em tempos difíceis, dona Serine aproveitou a ocasião e, junto com o neto, veio para a porta das escolas vender água, chocolates e canetas. Eles compram tudo, glória a Deus. Eles compram bombom, compram água, compram caneta. A prova começou às 8 da manhã e, como sempre, muita gente chegou em cima da hora. Mas teve gente que, mesmo após tantos avisos, acabou esquecendo o documento de identificação e ficou do lado de fora. Vale lembrar que esse PSC estava previsto para novembro do ano passado e foi cancelado após fortes indícios de vazamento de questões. Mas agora, após seguir as orientações da Polícia Federal, o concurso aconteceu com mais segurança. É aprimorar esse processo. E fizemos tudo isso para que hoje nós tivéssemos aí esses 66, quase 67 mil jovens realizando o PSC simultaneamente, capital, e nos 61 municípios do interior. E no esporte, amigos de José Aldo venceram amistoso beneficente por 4 a 1. A arena lotou e mais de 40 toneladas de alimentos foram arrecadados. Rapaz, olha que solzão! Mas nem isso espantou a torcida. Teve gente que fez de tudo para se proteger do calor. No calor, no preto do Rio Negro, estamos todos animados para o jogo. Um clima quente, mas de paz. O trânsito foi alterado e deu dor de cabeça para alguns motoristas. As partidas serviram como teste para as Olimpíadas, em agosto. O evento é beneficente, mas quem ganhou o presente foi o Nicolas. Ele veio com toda a família. É a primeira vez que eu estou entrando dentro de um estádio. Um presentão de aniversário, então. É. Antes do jogo principal entre amigos do José Aldo e amigos do Pisonha, quem entrou em campo foram os times sub-20. O amistoso entre São Raimundo e o Atlético Rio Negro. Partida tranquila. O paneiro dessa arena atingiu altas temperaturas. O primeiro tempo ficou empatado. No finalzinho, Paulinho Coroado, Tufon da Colina, deixou tudo igual. Já no segundo tempo, ambos os times que se preparam para o Campeonato Estadual de Juniores, mês que vem, tiveram oportunidade de marcar. Mas nada aconteceu. Final, um a um. Um pouco antes do grande jogo começar, o Arsenal chegou na arena direto para a concentração. E a torcida foi a loucura quando os times entraram em campo. Assim que a partida começou, a gente já percebeu que o tempo não diminuiu o talento desses astros do futebol. E quantos astros, hein? Se lembra do Denilson, ex-jogador da seleção brasileira? Bebeto, um dos melhores atacantes do futebol brasileiro. E o eterno camisa 10 do Flamengo, Zico. Logo no começo, Correia Neto passou para o grande Bebeto, que empurrou direto para o gol. Amigos do José Aldo, 1 a 0. Mas o anfitrião do time adversário não deixou barato não. Depois de uma falta sofrida, o campeão das pistas chutou o pênalti com categoria, direto para o gol. Tudo igual. A estrela do time de Aldo, Zico, teve muita chance de marcar. Olha só esse chute. Apesar de ter saído no meio do segundo tempo, o ex-artilheiro do Flamengo se sentiu realizado em poder jogar em uma partida beneficente. Então isso é gratificante, né? Porque eu acho que a vida da gente é construída não só dentro do campo, é fora também. Depois disso, o time do lutador do MMA alegrou a galera com mais três gols. Final do jogo, 4 a 1 para os amigos de José Aldo. O povo é apaixonado por futebol, o amazonense é muito carinhoso, é hospitaleiro. O importante é a brincadeira, é a festa, é a intenção beneficente. Então isso que é importante. Foram mais de 32 mil torcedores. Mas o principal objetivo, além de torcer, é claro, é a solidariedade. Foram mais de 40 toneladas de alimentos, além das bolsas de sangue para o Evoa. E aqui nós conseguimos não só chegar no nível e aumentar em mais 40% o nosso estoque. Então só por isso aí já valeria o jogo, já valeria toda a movimentação. O governador disse ainda que depois das Olimpíadas, uma empresa privada deve começar a administrar a arena. A grande verdade é que tanto uma empresa quanto a outra tem toda uma expertise já de administrar estádio como esse nosso aqui, transformando em múltiplas atividades que geram renda consequentemente. 10 horas e 10 minutos, o Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco às 11h05 no programa Agora. Muito obrigada pela audiência e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho